Salve meu rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Notícia de última hora, ou de últimas horas, né? Que a gente acabou tendo do jornalista Martim Charquero E jornalista, deixa eu entender de onde ele é, de Montevidéu, no Uruguai Ele trouxe a informação que o nosso atacante Agustin Canóbio Atacante do Atlético, atacante da seleção uruguaia Recebeu uma proposta do futebol espanhol para jogar na equipe do Granada A proposta seria, em um primeiro momento, com empréstimo E no final do empréstimo, teria ali o passe do Canóbio fixado Por um valor que a gente ainda não sabe qual seria esse valor Mas não seria, em um primeiro momento, uma venda O Granada vive um momento muito complicado no campeonato espanhol Está numa eminência de rebaixamento ali Que deve se sacramentar no final da temporada Está buscando reforçar seu time para tentar, basicamente, um milagre na La Liga E busca um jogador de seleção uruguaia Um jogador que fez uma última temporada de futebol brasileiro Em um nível muito alto para ajudar nessa missão, né? Ajudar nessa busca de não voltar para a segunda divisão O Granada, que é um dos times que sobe, desce, sobe, desce Parecido com alguns aqui no futebol brasileiro Vocês sabem bem do que eu estou falando A gente vai debater Vale a pena emprestar o Canóbio? A proposta do Granada é boa? Qual o valor que seria justo para negociar o Canóbio de vez? O Canóbio hoje é um jogador inegociável? É inegociável? O Atlético conseguiria uma reposição no mercado? Acho que tem boas perguntas para se fazer sobre esse assunto E a gente vai tentar trazer aqui para vocês Para situar de uma maneira geral Canóbio fica? Canóbio não fica? Canóbio deveria ficar? Canóbio não deveria ficar? Então, para isso, deixa o like no vídeo Me ajuda muito Se, obviamente, você achar que vale Se o conteúdo for bom o suficiente para você O like é fundamental Se inscrever no canal é fundamental Lembrando que a KTO é a patrocinadora desse canal Se você se inscrevendo na KTO Utilizando o código 3 pontos Você também está me ajudando demais Beleza, rapaziada? Então, é o seguinte Obviamente, não se esqueça Se você quiser também Pode deixar um Pix No valor que você desejar O Pix está passando aqui embaixo Thiago P. Marchesini Arroba Gmail.com Seguinte, rapaziada Acho que a primeira constatação Que a gente deveria fazer Em relação a isso É que a proposta é ruim, né? A proposta é péssima para o Atlético A gente está falando de um clube Que está começando a temporada Começando uma temporada importante O Canóbio hoje Querendo ou não É um dos melhores jogadores do Atlético Apesar de todas as limitações E eu acho que dá para você reconhecer os dois Eu sei reconhecer que o Canóbio É um jogador tecnicamente limitado E eu também sei reconhecer Que o Canóbio é um jogador fundamental Então, assim Emprestar um jogador Nessa altura do campeonato Não faz sentido nenhum Mas não faz sentido nenhum Ah, Thiago Mas se a recompensa For muito boa Será que não vale a pena A gente Pô Emprestar por um valor E depois ainda tem chance De ganhar mais um valor? Cara O Granada Ele não está financeiramente Muito distante Do futebol brasileiro não, cara O Granada Não é um clube bilionário não Não é só porque está na Europa Que o clube vai ter uma grana surreal O Granada Acho que tem até um poder de investimento Maior que do Atlético Mas assim Se você for pegar As últimas grandes contratações do Granada Você vai estar ali na média de 7 10 milhões de euros Ou seja Você vai perder o Canóbio por um prazo Para ver aí Se você vai ganhar o dinheiro E você ainda perde ele No momento que você conta muito com ele Você está montando um time forte E o Canóbio Cara Para mim foi um dos melhores pontos Da última temporada do futebol brasileiro Não faz sentido Se o Granada chegasse Falasse O Atlético A gente está oferecendo 7, 8 milhões de euros Aqui pelo Canóbio A gente queria levar o Canóbio agora Cara É Aí eu acho que o papo seria diferente Porque 7, 8 milhões de euros Poderia fazer o Atlético girar a roda Poderia fazer o Atlético Ir atrás de outro jogador Que talvez tivesse até mais potencial Que o Canóbio Ou combinasse mais com Com o estilo de jogo do Atlético Fosse um ponta que tivesse um pouquinho mais de gol Sabe Sei lá Dá um exemplo Vende o Canóbio por 8 Contrata o Aravena Por 4,5 E ainda investe 3,5 no volante Você teria cash para isso Mas a condição Que o Granada Está colocando Para a negociação Ela é Ela é Cara Não tem nem que ser cogitada Assim Ah o jogador pode ter vontade De ir para o futebol europeu Pode Já acredito que o Canóbio tenha Já acredito que de alguma maneira Esteja cada vez mais difícil O Canóbio Migrar para o futebol europeu Pelo fato de Cara Ele já está batendo uma certa idade Já está indo para um Para um cenário ali De De um jogador Que Pô O futebol europeu Começa a achar um pouco mais velho Não tem mais tanto teto de evolução Então assim Acho que para o Canóbio Pode até brilhar o olho Pô Jogar na Liga Uma Liga expressiva Jogar na Europa Jogar na Espanha Pode ser legal Pensando na perspectiva dele De seleção uruguaia Mas cara Ele também tem que pensar Que precisa ser bom para o Atlético E nessa atual condição Não é bom para o Atlético Ponto A proposta que o Granada fez É Completamente Dispensável Mas como eu falei Eu acho que o Canóbio É um jogador Muito importante Não é muito importante mesmo Eu acho que o Canóbio Está num processo de evolução Interessante Acho que o Canóbio Ele está cada vez crescendo mais Melhorando mais E eu acho que o Canóbio Ele pode Se tornar um jogador Ainda mais importante Na temporada De 2024 Se ele amadurecer um pouquinho A tomada de decisão dele Se ele fortalecer um pouquinho A leitura de jogo dele Não ser tão afobado Acho que ele precisa jogar Pela esquerda Que é a posição Onde ele Garante mais Participação Garante mais Efetividade O Canóbio Hoje é um ponto esquerdo Mas nessas condições Eu quero contar com o Canóbio Eu não quero perder o Canóbio E acho que o Atlético Também deveria Querer contar com o Canóbio Ah, mas pode ir no mercado Contratar alguém melhor? Pode Pode Como eu falei Deu o exemplo do Araveno Eu não duvido o Araveno A chegar E entregar mais gol Mais assistência Que o Canóbio Mas aí você está Botando uma condicional Que depende não só do Atlético Depende do Granada Depositar essa grana No Nos cofres do Atlético A realidade do Atlético Hoje é Contar com o Canóbio E Beleza Granada Forte abraço Muito obrigado A gente está montando um time forte Para o Centenário E é isso Tem muito mistério É uma situação Que não tem muito mistério Acho que hoje O Canóbio É titular absoluto Do Atlético Acho que é um dos poucos Que é titular absoluto Do Atlético Falando em Assim Independente do contexto Acho que Quando você Vai elevar um pouquinho O nível Do jogo Do Atlético Jogos de Campeonato Brasileiro Jogos De Copas Não dá para pensar No Benites Titular hoje Um Canóbio no banco Não dá para pensar Óbvio Benites pode Ser lapidado Peterson pode ser lapidado Coet pode crescer Mas hoje O Canóbio está bem A frente deles E eu vejo Assim como Um Como Um Um erro Se o Atlético Resolver Dar sequência A essa negociação Um erro Claro Acho que O Canóbio Representa muito Também a competitividade A energia Do Atlético Eu acho que Ele tem uma personalidade Muito legal Nesse sentido De nunca parar de lutar De nunca parar de disputar Nunca parar de competir Eu acho que Essa é uma das grandes Qualidades do Canóbio Eu acho que De alguma maneira Ele Faz uma Relação O time torcida Ser um pouco melhor Porque a torcida Viu o comportamento Do Canóbio E gostaria que Todos os outros jogadores Tivessem o mesmo comportamento Do Canóbio É um cara que lidera Todos os índices De intensidade Questão de sprint Questão de De movimentação Questão de De velocidade De ação Repito Tem deficiências Mas acho que É aquela história Que a gente fala Sobre a balança A balança Do Canóbio Em 2022 Ela pesava Negativamente Hoje A balança Do Canóbio Ela pesa Positivamente Então assim Não tem nem muito O que repercutir Gostaria de continuar Com o Canóbio Acho que Essa proposta Não faz sentido Nem pensar Chegando uma proposta Melhor Talvez a gente Reflita um pouco mais Mas Torço até Para o Granada Se salvar Eu gosto do Granada Mas não vai ser A partir de Agostinho Canóbio Ou pelo menos Não deve ser A partir de Agostinho Canóbio Espero que o Atlético Não faça essa irresponsabilidade Valeu pessoal Tamo junto Até amanhã Tchau 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 Tchau